MÚSICA Se o sol pra ti não brilha, as estrelas brilharão E seguindo pela trilha, tu terás a direção Se o abismo for profundo, atravessa sem temer Sobre ele há uma ponte que jamais irá ceder Siga em frente, meu irmão, siga em frente Mas carrega alegremente a tua cruz Siga em frente, meu irmão, siga em frente E atravessa esse abismo com Jesus MÚSICA Se há fome de justiça, põe tua alma em aflição És um bem-aventurado Na palavra tens o pão Se a sede te atormenta Quase estás a perecer Entre as pedras há uma fonte Desta água vem beber Siga em frente, meu irmão, siga em frente Mas carrega alegremente a tua cruz Siga em frente, meu irmão, siga em frente Siga em frente, meu irmão, siga em frente E atravessa esse abismo com Jesus Siga em frente, meu irmão, siga em frente Mas carrega alegremente a tua cruz Siga em frente, meu irmão, siga em frente E atravessa esse abismo com Jesus Amém Amém